A colheita do alho já iniciou na região da serra. Na atual safra, foram plantados 1.200 hectares em 480 propriedades rurais, o que representa um aumento de cerca de 10% em relação a 2019, estimulado pelo preço acima da média atingido pelo produto na safra passada. A estimativa da Emater é que sejam colhidas 13.200 toneladas do bulbo em 2020. gerando uma receita bruta de aproximadamente 132 milhões para os agricultores. Na região da serra, a variedade cultivada é a San Valentim, um alho tardio, roxo, nobre e de sabor picante, características acentuadas em função do clima e do solo da região, com bastante acúmulo de horas de frio. A colheita deverá se estender até meados do mês de dezembro, apresentando bom rendimento e com bulbos bem formados e firmes. Todo o alho colhido é armazenado em galpões específicos e amplamente ventilados para possibilitar a cura dos bulbos. Qual a expectativa com relação à safra este ano? Este ano a expectativa é uma safra boa, com aumento de produção, com uma qualidade boa no produto. Como foi um ano que foi seco, teve menos incidência de doenças, então isso gera uma qualidade melhor no final da produção. E qual é a área que tu cultiva? A área cultivada é 13,5 hectares. A expectativa de produção é de aproximadamente 35 a 40 toneladas, com uma média de 11 a 12 toneladas por hectare. E com relação ao mercado e preço? O preço ainda é variável, ainda não está definido certo. Como no centro-oeste acabou tendo um preço muito elevado, um preço muito bom, acabou a safra deles e acabou entrando o alho importado, o alho branco chinês. Então até o mercado todo consumir esse alho, o preço ainda é variável, isso atrapalha muito a nossa safra aqui. Mas ainda tem um período, até começo de janeiro, que é quando vai começar a ser vendido, comercializado esse produto. Segundo o extensionista da Emater, os dias de clima seco, noites frias e bastante insolação favoreceram o desenvolvimento e manutenção da sanidade das lavouras. Bem, a safra de alho está sendo colhida agora, tem uma boa perspectiva. Temos uma produtividade 20% maior que o ano passado e com uma qualidade excepcional nesses 1.200 hectares cultivados no estado do Rio Grande do Sul, basicamente todos na Serra Gaúcha. Alho roxo, alho nobre, com uma fungência bastante interessante. E aqui está a qualidade com o bubo cheio, bem firme, completo, com uma raiz também que reflete na planta. Então, uma colheita, os alicultores estão bastante satisfeitos, bastante contentes com o rendimento na lavoura. Agora, resta esperar a questão comercial, a questão de cotação.